Fá, 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 fala, meus queridos nerdess. Você pode amar um vilão de filme de terror, mas ninguém quer encontrar seu ídolo cara a cara. Eles acumulam enormes contagens de corpos em várias sequências e quase ninguém sobrevive ao encontrá-los. Se você prestar atenção, no entanto, você pode descobrir uma estratégia de sobrevivência bem-sucedida. Na verdade, a maioria desses personagens tem padrões bastante óbvios. E se você sabe o que procurar, você pode escapar com facilidade. Veja como. 1. Jigsaw Killer Se você esconde alguma forma de corrupção ou comete algum tipo de pecado, você é uma vítima impotencial de Jigsaw. John Kramer é um paciente com câncer no lóbulo crâniano frontal. Depois que fracassou, ao tentar se matar, ele desenvolveu um amor pela vida e acabou se dedicando em fazer com que os outros sintam essa mesma sensação. Pra sobreviver às armadilhas mirabolantes de Jigsaw, você tem duas alternativas. Uma delas é bem óbvia pra quem assistiu a franquia de Jogos Mortais. Não queira dar uma de BR Rue Rue agora e pegar algum atalho. Siga as dicas que ele dá. A segunda alternativa é no caso de você ser cagão e tiver naquela situação do tipo, você tem 60 segundos pra achar a solução ou vai ficar preso eternamente aqui. Bem, nesse caso, opte por ficar preso, porque em todos os filmes, algum policial acaba achando o local com a vítima que tentou se matar saindo do local. Fica ali, paradinho, passa uma fominha básica e espera alguém bater na porta. 2. Jason Voorhees Jason Voorhees espreita o Crystal Lake buscando vingança porque um grupo de instrutores adolescentes do acampamento deixaram-no se afogar acidentalmente quando ainda era uma criança. Ele é um zumbi com uma máscara de hockey que fatia campistas. Ele não sente dor, não sucumbe a ferimentos graves e geralmente é imparável. O que vai ajudá-lo a sobreviver, preste atenção, a Jason, é que ele só mata em uma área. Ele vagueia pelas florestas do acampamento, só isso. Então, obviamente, se seus amigos lhe convidarem pra ir acampar no lugar onde as pessoas são rotineiramente mortas, apenas diga não, né? Vá pra qualquer outro lugar, pra Praia Grande, pra Cubatão, porque o Jason não vai estar lá. Mas mesmo se você acidentalmente acabar em Crystal Lake, você ainda tem uma chance, olha lá. Em um filme, ele encontra uma sala cheia de campistas dormindo, mas os deixa em paz, porque são todos crianças e, portanto, não estão bebendo ou transando. Então basta ficar completamente sóbrio e virjão. E eu acho que isso não é um problema pra você, né? Não é mesmo? Quando sair da cidade de Crystal Lake, aí sim você pode soltar a franga e sair enchendo a cara. 3. Fred Kruger Um assassino de crianças notório, Fred Kruger escapou da justiça devido a uma técnica jurídica. Então o povo local caçou e queimou o maldito, só pra ele voltar como um demônio dos sonhos. Ele assombra os pesadelos de adolescentes locais, especialmente aqueles que vivem em Elm Street. Suas vítimas tentam evitá-lo por tanto tempo quanto possível, mas eventualmente a natureza ganha. Quando eles começam a cochilar, já estão condenados. Enquanto ele pode parecer completamente implacável, Fred é realmente muito fácil de evitar, vai. Ele quase nunca mata alguém no primeiro pesadelo. Ele geralmente atormenta pra construir sua força. Se você começar a ter sonhos com Fred, então você pode seguramente assumir que ele está perseguindo você. Porém, ele não pode atacá-lo no mundo real. Tudo que você tem que fazer é evitar qualquer sonho ou aprender a assumir o controle. A melhor maneira de fazer isso é o sonho lúcido, que é algo que qualquer um pode aprender a fazer. Não é nem tão difícil. No terceiro filme, um grupo de adolescentes tenta usar essa tática pra lutar contra Fred. Em vez de lutar, eles deveriam ter apenas utilizado essa arma pra evitá-lo. Se você sequer suspeitar que Fred pode vir atrás de você, comece a aprender essa habilidade, hein? Outra opção é o álcool. Ficar bêbado e depois dormir impede o organismo de entrar na fase REM. Esse é o ponto em que as pessoas começam a sonhar. Se você não entrar nesse estágio do sono, então Fred não consegue alcançá-lo. É ciência, brother. Claro, beber antes de dormir tem outros efeitos negativos sobre o seu corpo. Mas nenhum deles envolve ser perseguido por um demônio. Como o Fred só mata adolescentes, você só tem que continuar com isso até ser adulto. Talvez você morra de cirrose antes, mas não pelo Fred. 4. Michael Myers Michael Myers praticamente só quer matar sua família e todos ao seu redor. Quando criança, Michael fugiu na noite de Halloween e matou sua irmã. Ele passou os próximos 15 anos num hospício até escapar. Então ele começou a perseguir seus familiares sobreviventes e qualquer um que se associa a eles. Michael é calmo, metódico e, como Jason, imparável. Ele não sente dor, então lutar contra ele está fora de questão. A única fraqueza real que Michael Myers tem é sua obsessão pelo dia das bruxas. Ele realmente só mata nessa data, com poucas exceções. Certa vez, ele sentou-se calmamente numa caverna por quase um ano inteiro esperando. No final de outubro, ele se levantou e começou a matança deslavada. Isso é realmente a sua melhor aposta para a sobrevivência. Passe a noite de Halloween num bunker longe de qualquer um que possa possivelmente estar relacionado com Michael. Confira toda a sua árvore genealógica e a dos seus amigos. Se o sobrenome Myers aparecer em qualquer um, evite essa pessoa. A partir de meados de outubro a início de novembro, essa pessoa não é mais sua amiga. Ela é apenas uma isca de assassino e nada é pior num feriado do que um louco, mascarado, aparecendo para estragar a festa. 5. Leatherface Para ser justo, Leatherface parece bastante fácil de evitar. Ele e sua família vivem no Texas e não podem sair de lá. Eles são caseiros e tem muito trabalho para manter a propriedade. A maioria dos seus móveis é feita à mão, o que dá muito trabalho. Além disso, é difícil viajar através das fronteiras estaduais quando os membros da família estão usando máscaras feitas de pele humana. Se por alguma razão desse mundo você tem que ir para o Texas, mantenha-se nas estradas principais e faça o mínimo de paradas possíveis. Definitivamente não pegue carona, brother, pelo amor de Deus, né? Se você tiver que parar numa área rural, não vá explorar. É chocante quantas das vítimas do Leatherface são pessoas que começaram simplesmente passeando, encontrando a sua casa e entraram nela. Aff, meu, fala sério. Mesmo se você tiver cuidado, no entanto, há sempre uma chance de que ainda vai encontrar Leatherface. Ele e a sua família são conhecidos por montar armadilhas na estrada e até posar como agentes da lei. Se você realmente quiser ficar seguro, faça exercício físico. Pronto, ferrou pra você, né, ô nerd gordinho? Leatherface é um terrível corredor e ele tem que carregar uma motosserra que é pesada bagaramba pra todos os lugares que vai. Além disso, ele gosta de pular e arremessar sua arma no ar, feito um retardado. Se ele estiver perseguindo você, basta manter a corrida. Ele vai ficar preso em alguns arbustos, como ele sempre faz. Não adianta tentar se esconder, mano. Ele aparentemente é muito bom em esconde-esconde. Apenas se concentre em ganhar distância. Ele vai ter um ataque cardíaco antes que você fique sem ar. 6. Hannibal Lecter Assassinos não precisam ser grosseiros e brutos. Hannibal, o canibal Lecter, é incrivelmente inteligente, falante e completamente monstruoso. Ele é conhecido por apreciar jantares elegantes e enganar as pessoas pra comerem carne humana. Mesmo trancado dentro de um hospício, ele ainda é uma das pessoas mais perigosas do planeta. Hannibal verdadeiramente odeia pessoas grosseiras, portanto, nunca quebre as regras de etiqueta perto dele. Essa é a maneira mais fácil de garantir que você não vai acabar como convidado de honra numa de suas festas. Seja humilde e terá uma boa chance de sair vivo. Ele nunca mata indiscriminadamente qualquer um. Seus alvos incluem frequentemente curadores de museus, recenseadores e flautistas. Agora, se você quer realmente que o Hannibal lhe deixe em paz, no entanto, apenas tente não parecer delicioso. Mantenha seus músculos fibrosos e resistentes. Ferrou de novo, né nerd? Esfregue a pele com vinagre todos os dias. Coma um monte de salgadinhos. Ah, isso é mole pra vocês, vai. Hannibal não vai nem passar pela dificuldade de matar e cozinhar você se a refeição não for de bom gosto. E cá entre nós, nerds são horríveis. Brincadeirinha, gente. Vocês são lindões. É isso, nerd. Tá aí o nosso manual de sobrevivência aos assassinos seriais. Deixe o seu joinha no vídeo, vai. Ajuda o canal. Ajuda a nós, mano. Até a próxima. Ajuda a nós.